Só salve o rapaziada, começando Vídeo usado, rapaz Aí rapaziada, olha os moleque aí Rodrigo, menor, Moto Filme O Denis DJ Cadê o outro viajante? Olha ele ali, ó Dá um salve aí, rapaziada A gente vai tá aí no Takamacha Hoje, Domingrau Dá um salve, cachorro louco Salve, cachorro Aí rapaziada, já vamos Takamacha, pai Vamos Takamacha naquele modelo Vamos Takamacha, rapaziada Vamos dar uns grauzinhos, pá Com os moleque e tudo Hoje o Domingrau vai ser diferente, meus parceiros Hoje todo mundo encostou Cê é louco, maior felicidade Olha os moleque aí, olha o bondão, pai Cê tá doido Vai, Moto Filme Aê, cachorro louco Uhul Ó, o Rodrigo tá com o GRS Vou fazer depois de um vídeozão Que é a moto dele no GRS Mas aí eu tô ligado já Olha o Denis já causando Olha a bagaceira Tacamacha naquele modelo, meu parceiro Tá feiga, nossa, a moto já nem tá suja, né Acabamacha no modelinho, meu parceiro Naquele naitinho Ainda não mandei uns grauzinhos hoje Tomei assim, ó o Rodrigo aí, ó Titãozão no GRS Baguizão, mó chave O bondizão tá como hoje, meus parceiros Tá no pique, mano A do Rodrigo no GRS ficou da hora, hein, mano Tá brasileirinha Muito chave, meus parceiros Muito, muito, muito chave Papinho mesmo Depois eu vou trazer um vídeozão com ela pra vocês Vocês lembrando Comando Autogiro, comando Jet, comando Jet A do Rodrigo ainda tá original E a dos moleque tá original, meus parceiros Vamos lá, rapaziada No conteúdo monstro Aí que é da hora, meus parceiros Aí que é da hora Chama, ó o outro bondão aí Dos outros moleques Luizão chave, meus parceiros Naquele modelo, parça Rolêzão hoje tá com, rapaziada Dominguinho Já de rolê com os parceiros Acho que eu vou ter que comprar outro suporte de flap, mano Esse aqui já tá morçado Você tá doido, cachorro Olha os moleque aí, ó Ó, GT Competition Portuneira Toma Caralho GRS A pega De original Honda, né pai Tá pega O Dennis é doido, mano A bagaceira Bondão dos moleque, parça Vambora Vambora, meus parceiros Domingu Aquele rolezão, pai Cê é louco, mano Tô mó felizão Já mandei o raladão Na churrasqueira nova, pá Lágui querendo ou não, parça Cê é mó chave É eleição, é Parece giro de eleição, mano A bagaceira Essa do Rodrigo ficou bonita na brasileirinha, hein Ó, um bagulho, parça Muito chave, mano Cê tá doido, meus parceiros Ó, essa marcha aqui Modelo Parece domingo de eleição, parça Olha os carrosas Muito chave, mano E essa suporte de placa Batendo na placa É o suporte, rapaziada Não é a placa que tá batendo É o suporte Tira o louco Me dá pega, bagaceira Rapaziada Seleção, zona Toma, brasileiro Vê se eu tiro uma foto Na tinta do Rodrigo Tá brasileirinha É, morreu Ó, morreu Ó, morreu, vai o que vai? Ó, morreu Ó, o motofilmo Cachorro louco do greve Nossa Verona, abaixa o tom? Ó, morreu 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 Acompanha o rolê aí, família Já comenta aí se vocês gostam, mano Se vocês gostam desse tipo de rolêzinho Não é, maluco, doido, mano Vambora É, aquele modelo parte, olha o Rodrigo Toma Você passou na empregagem ali, viu Foi, você viu, na descidinha Só que a moto deu uma balançada, você viu Apega Apega, a gente foi parar lá na calçada, mano O que aconteceu? Ele veio ali, o coitado lá na frente, curdeu no creio e bateu, entendeu? Quem? Se eu vou de lado assim, rapaz Chega, rapaziada Mas vocês viram aí, mano Nossa, chega, mano Nossa É, mas o fuso é o que foi errado, mano O fuso é o que foi errado O cara do fuso, ele freou com tudo, mano Do lado, velho Você jogou pra cá Se ele tivesse freado, eu tinha ido na sua traseira, velho Você jogou pra direita, eu joguei pra esquerda Eu quebrei e joguei Eu já joguei pra direita pra aliviar se alguém viesse atrás, entendeu? Puta, rapaziada Que merda, que merda, mano Olha a moto do Denis, fez nada, né? Fez nada, mano Bateu o que? Foi esse lado que bateu Será que amassou aqui? Às vezes deve ter sido isso, ó Caralho, que merda, hein? Eu vi o Denis na calçada, eu falei Tá, porra, que foi isso? O carro tá cheio de massa também, ó Tava, mano Ele tá a pintura da porra Ele vai falar, eu vou falar aí, gente, que foi Parece que o cara rebocou agora o carro, mano Caralho, o Denis, olha o tamanho do Denis, pai do maluco Caralho, parê Deixa eu ver, deixa eu ver Olha aí, ó Não, reboco de parede Oh Rapaziada, grata a vida, cara Tá, pica, meus parceiros O cara foi na que eu trefei os caras, ó Tá acompanhando, parça É, meu patrão Então saindo daqui, ó, rapaziada Bora, bebê Tá saindo daqui, meus parceiros Aconteceu um desacerto aí Foda, mano Olha o que o Denis fez aí, ó Acertou a traseira do Prisma Mas também, qual que foi das ideias, meu sorceiro? O maluco do Fusion Tava que eu quebrei assim, mano Ele passou na minha frente Ou, ele freou na minha frente, parça Sorte que o Rodrigo jogou pra direita, mano Se o Rodrigo freia ali onde ele tava já era, parça Ali é o que, rapaziada? Você não pode se desesperar, mano Que o Denis tá sem o freio da frente Meu patrão É louco, mano Aí o bagulho ali foi É triste, né, rapaziada? É foda, né, mano? Sai no rolezinho assim Sai com o prejouro Sai no rolezinho assim domingo, parça Sai com o prejouro Esse que é foda, mano Tá ligado? A culpa foi do cara do Fusion, mano Se o cara do Fusion não tivesse parado Pra mulher atravessar fora da faixa Não tinha acontecido isso, tá ligado? Olha, meia, ó Tá aí Achou o louco Aliviar o freio aqui, meus parceiros Quer que alivie o seu aí, pai? É louco, meus parceiros Espero que vocês tenham gostado do videozão Pra frente aí, pai Deixa eu aliviar Vem pra frente aqui Já era Ah, rapaziada Meia altão Finalizar o videozinho aqui por aqui, meus parceiros Espero que vocês tenham gostado do videozão Tá ligado? Se tiver gostado já tá ligado Deixa o like, compartilha com os parceiros E aí, tô com todos os moleques aí Tamo junto Até o próximo Começar a outra aqui Tchau Tchau